Olha aí pessoal, já começou a montagem da estrutura para o espetáculo do Ilumina Santos, aqui no Gonzaga. Amanhã, a partir das 19 horas, shows de Fab Beatons, Agnaldo Raiol, Coral Municipal de Santos, cena só para metais e performance de dança e teatro com a Cria Criou-se e de arte. Todo mundo convidado, espetáculo gratuito.